Agora a gente vai ao Congresso Nacional, onde está a repórter Rosane Kennedy. Boa noite, Rosane. Qual foi o impacto da prisão do ex-presidente Michel Temer no meio político? Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. O assunto foi o que mais repercutiu em todas as instâncias de poder hoje. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, falou sobre o tema quando desembarcou no Chile. Ele está numa viagem àquele país. Jair Bolsonaro disse que cada um tem que pagar sem que responder pelos seus atos. A expressão foi exatamente essa. E que a justiça nasceu para todos. Jair Bolsonaro avaliou ainda que o que está ocorrendo hoje, levou a essa situação, foram acordos políticos dizendo-se em nome da governabilidade. Mas ressaltou que governabilidade não se faz com esse tipo de acordo, mas sim indicando pessoas sérias e competentes para integrar o governo. O general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, que está no exercício da presidência da República, também falou sobre o assunto. Ele disse que é muito triste para um país ter um ex-presidente da República preso. E lembrou que já tinha comentado também, feito esse lamento, no ano passado, quando houve a prisão do ex-presidente Lula. E em relação ao impacto no Congresso Nacional, nas votações após essa prisão, Hamilton Mourão analisou que não haverá interferência, que não haverá impacto em relação à tramitação dos projetos, e nesse caso até da PEC da Previdência, ele falou com uma pauta como um todo aqui no Congresso Nacional. O assunto repercutiu, portanto, aqui no Congresso. O que você confere na reportagem de Mariana Jungmann. Câmara dos Deputados, casa que foi três vezes presidida por Michel Temer, a notícia da prisão repercutiu imediatamente. Com a sessão plenária em andamento, os deputados comentavam da tribuna e dos corredores a nova etapa da Operação Lava Jato. Todo esse parlamento já esperava que a saída do Palácio do Planalto desce na prisão do ex-presidente depois de tantas denúncias, duas delas recusadas por esse parlamento, mas depois de tanta denúncia, esse fosse o destino do ex-presidente denunciado por tantos atos de corrupção no Brasil. Pelo que eu li na sentença, na decisão do juiz, ele fundamentou falando em destruição de provas, sobretudo por Michel Temer. Se isso é verdadeiro, não há mínima dúvida, está juridicamente correta a prisão. O MDB, partido que também já foi presidido por Temer e que abriga o ex-ministro Moreira Franco, outro preso na operação de hoje, emitiu nota em defesa deles e lamentando o que chama de postura assodada da justiça, a revelia do andamento de um inquérito em que foi demonstrado que não há irregularidades por parte dos dois. O MDB espera que a justiça restabeleça as liberdades individuais, a presunção de inocência, o direito ao contraditório e o direito à defesa. Conclui a nota. Assim como o MDB, aliados do ex-presidente Temer e alguns parlamentares criticam o que chamam de espetacularização da Lava Jato e uma suposta retirada de direitos fundamentais dos investigados. outros, no entanto, consideram que as prisões de hoje são uma demonstração de que o combate à corrupção segue forte. Se trata de uma prisão ilegal, mas mais do que isso, é uma prisão indevida, equivocada, inconsequente. Uma prisão que revela um exibicionismo judiciário e que se contrapõe ao Estado de Direito. Para aqueles que têm medo de que a Lava Jato fosse parar, o combate à corrupção não protege partidos e não protege a ninguém. É uma demonstração de força do combate à corrupção. Não é só a Lava Jato que faz combate à corrupção nesse país. Nós temos milhares de policiais civis, militares, federais, rodoviários, juízes, promotores no país todo que fazem combate à corrupção. A Lava Jato é a salvaguarda, é a origem de todo um projeto macro, maior.